Música Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 5 minutos. Está no ar ao vivo mais uma edição do programa Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre o mercado imobiliário no Brasil. Você que está aí buscando o sonho da casa própria, ou está pagando financiamento, ou ainda está vivendo de aluguel, ou ainda está querendo também conversar com parte da família para decidir o futuro da sua moradia nos próximos 5, 10 anos, aproveite esta oportunidade e participe do programa. Olha só, o Prêmio Nobel de Economia em 2013, o americano Robert Schiller, fez uma afirmação que vai trazer um pouco de debate para o programa de hoje. Ele afirma, entre outras coisas, que o Brasil vive o prenúncio de uma bolha imobiliária. No programa de hoje, nós vamos tentar entender um pouco mais do que significa esse momento pelo qual está passando a economia brasileira, sobretudo com relação ao setor imobiliário. Em outros países, há bem pouco tempo, nos idos de 2008, 2009, os Estados Unidos passaram por um momento bem parecido com relação à oferta de crédito e aumento da inadimplência no pagamento das hipotecas americanas. Hoje, a gente vive um momento no Brasil de estabilidade econômica, um crescimento relativamente baixo e de ascensão de moradores da classe média. Vamos tentar, então, entender o que está acontecendo para que o preço dos imóveis tenha saltado em praticamente todas as capitais do país. Você que mora no Rio, em São Paulo, Curitiba, Salvador, Recife, deve estar aí se familiarizando com parte desse meu discurso. Para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio o Leonardo Schneider, ele que é representante do Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro. Também o Luiz Carlos Evald, ele que é professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio. E o Laudmiro Cavalcante, representando o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. A você de casa, sempre o nosso convite, participe deste programa, acesse já as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o site do Canal Futura, já estão na sua tela. A partir desse momento, pode compartilhar conosco a sua experiência com relação ao crédito imobiliário. Para início de conversa, vamos dar uma olhada numa reportagem para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto. O mercado imobiliário americano ainda tenta se recuperar dos estragos provocados pela bolha que estourou em 2008. Lá, o crédito fácil, aliado à especulação e à inadimplência, detonaram a crise que repercutiu em todo o mundo. Por aqui, a disparada nos preços dos imóveis anda preocupando consumidores e especialistas do setor. Em algumas capitais, como o Rio e São Paulo, o preço de casas e apartamentos mais que dobrou nos últimos cinco anos. Para se ter uma ideia, uma cobertura na Praia de Ipanema, na Zona Sul Carioca, já foi colocada à venda por 66 milhões de reais. O governo brasileiro e os bancos têm facilitado a realização do sonho da casa própria, por meio de financiamentos e empréstimos. Só em 2013, a Caixa Econômica Federal registrou o valor recorde de mais de 134 bilhões de reais em linhas de crédito imobiliário. Apesar da alta exagerada dos imóveis, a taxa de inadimplência na Caixa não chega a 2%. No Brasil, a população cresceu, a renda também, mas a oferta de imóveis não acompanhou. E hoje, há um déficit de 6 a 7 milhões de moradias. Além disso, a realização de eventos esportivos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, também tem contribuído para a supervalorização dos imóveis. Mas estaria o Brasil perto de uma bolha imobiliária? Pode-se comparar a nossa realidade com o episódio americano? Muito bem, vamos tentar responder algumas dessas perguntas. Em primeiro lugar, queria dar boa noite aos nossos convidados, Leonardo, dos Carlos, Aldir, muito boa noite, obrigado pela presença. Queria ter de vocês um pouco essa primeira reflexão. A gente termina essa reportagem lançando ali um questionamento em que momento está o Brasil nesse sentido. Há um comparativo com a economia americana, é claro que qualquer comparação deve ser sempre muito cuidadosa, são realidades diferentes. Mas houve um episódio em 2008 e 2009 nos Estados Unidos que gerou impactos no mundo inteiro. O Brasil hoje, pela alta no preço dos imóveis e pela quantidade de pessoas pagando financiamento, corre o risco de, a curto prazo, viver uma situação parecida? Muito boa noite, Leonardo. Brito, boa noite. A gente pensa o seguinte, é claro que essa comparação é normal. Um país como os Estados Unidos, uma referência mundial, uma economia com a pujança americana, norte-americana. Mas o cenário aqui no Brasil, no nosso país, é um pouco diferente do que aconteceu em 2008, 2009, com a crise do subprime. Na verdade, naquela ocasião você teve uma alta inadimplência lá fora, você conseguia financiar imóvel com uma facilidade muito grande e depois você vendia esse financiamento a bancos que vendiam a cliente. A gente teve uma alta, quando os juros variou nos Estados Unidos lá fora, você teve essa inadimplência e afetou o mercado financeiro como um todo, quebrando bancos, etc. No Brasil, a gente tem um caso um pouco diferente. Como foi falado em relação ao déficit habitacional, existe essa situação no Brasil. O Brasil recentemente teve uma política apoiada pelo governo de financiar a casa própria, seja através do Minha Casa Minha Vida, seja através da Caixa Econômica Federal. Bancos públicos e bancos privados ofereceram melhores condições para o financiamento imobiliário. E diferente dos Estados Unidos, o critério desse financiamento aqui é muito mais rigoroso, ele é muito mais criterioso. Então, apesar de você ter mais burocracia ou ter um tempo mais alongado, você acaba também tendo mais segurança nessa questão de análise de crédito. A gente entende o seguinte, que o crédito é fundamental para um mercado imobiliário aquecido. E o que o Brasil está vivendo nos últimos anos para cá é mais crescimento desse financiamento imobiliário. Luiz, boa noite para você. Concorda com ele? Acha que a gente está vivendo um momento realmente de transição, mas que não se caracteriza de fato uma bolha? Eu acho que a gente tem que, já que citaram os Estados Unidos e passou aquele filme, tem ali uma palavra que é a mesma, especulação. Alguém é capaz de botar a mão no fogo e dizer que não houve especulação no Brasil, nos imóveis? Eu queria discordar. Eu queria discordar. A gente conhece algum mercado, algum ativo que ganhe 20% no ano, alguma coisa está errada. Então, é isso que as pessoas têm que parar para pensar. Rio de Janeiro, então, nem se fala. Só um instantinho. E misturar com Minha Casa Minha Vida é o departamento. O padrão de Minha Casa Minha Vida é 150, 170 mil reais de teto para Minha Casa Minha Vida financiada. A base filosófica e política de Minha Casa Minha Vida é casa dada, quase dada, tem que pagar uma merreca a fundo perdido e é outro departamento. Isso é o zero. Agora, Minha Casa Minha Vida, por aquisição, é nessa faixa, 130, 140, 150 mil reais de financiamento, de acordo com a capital, o Estado. E nessas condições, esse preço ficou contido e não houve muita especulação. A especulação que a gente fala, o risco de bolha é no oba-oba. Então, vamos passar a... Eu já falei com o Leonardo, com o Luiz, deixa eu só passar a palavra, dar uma boa noite ao Aldemiro Cavalcante, representante do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Aldemiro, não tem como a gente não passar a bola. A gente está aí com uma fala do Luiz de 20% no ano, nenhum outro setor passa por uma alta como essa. O setor de imóveis está vendo que não, né? Boa noite, Brito. Boa noite, Leonardo. Boa noite, professor Luiz Carlos. Em nome do Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, quero agradecer a oportunidade de esclarecer, ajudar, contribuir um pouco para a população, para o telespectador. Esta imagem que está passando para a população de bolha imobiliária, comparando, trazendo o exemplo americano, não tem a menor chance de bolha imobiliária no Brasil. Em primeiro lugar, 2008, essa crise de 2008 para 2009, não foi uma bolha imobiliária. Foi uma bolha financeira atrelada ao mercado imobiliário, como muito bem explicou o Leonardo, a subprime, a facilidade do financiamento, repasse e mais repasse. Pegava um imóvel em 30, 40 anos de financiamento, repassava, outro não tinha renda, passava por outro. Isso que estourou. Na verdade, os economistas passaram a chamar de bolha imobiliária quando nasceu numa bolha financeira. Uma bolha financeira. Eu lamento, porque isso está trazendo, você falou aí do prêmio Nobel, ele deu duas entrevistas. A primeira entrevista que ele falou de possibilidade de bolha, ele falou embaixo, muito claro, que estava dando aquele depoimento sem um conhecimento profundo do Brasil. Eu tenho a segunda entrevista aqui que ele deu agora, depois da visita da Dilma. Ele teve aqui, está na minha envelope aqui, posso mostrar, onde ele já fala diferente, ele já elogia, ele já acredita em investimentos no Brasil. De modo que um país que tem um déficit de moradia de quase 7 milhões, sem contabilizar a parte comercial, salas, lojas, existe uma lei muito antiga, que conhece de todos nós, de nossas avós, que é a lei da oferta e procura. Quando se fala em valorização, eu vou citar um exemplo claro, objetivo, a valorização da Tijuca em 2011 foi de 60%. Mas, na verdade, ela não foi, não houve essa valorização. Foi uma recuperação de preço. Foi a recuperação. 60%. Onde, por quê? Porque entrou o PP. Então, são problemas regionais. Mas, Waldemiro, só me permita fazer um comentário. Se você afirma que é uma recuperação de preço, e obviamente cita, talvez para pessoas que não moram no Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora, um programa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rio de Janeiro para combater a violência em determinadas regiões. Só para fazer um fator. Porém, o IPTU dessas regiões não cresceu da mesma maneira como a valorização dos imóveis. Correto? Não cresceu? Não. Não. O preço do IPTU dessas regiões não cresceu na mesma maneira do que o valor dos imóveis. A Prefeitura não vê essa valorização com o seu próprio ato da UPP. Como é que isso se explica? Meu caro, Brito, eu acho que está existindo aí um equívoco. Porque tem muita gente na Justiça reclamando do acréscimo do IPTU e do ITBI. Eu conheço setenas de ações. Não na mesma proporção do que o valor do imóvel, né, Waldemiro? Não na mesma valor. A porcentagem, talvez não, né? Sim, sim, sim. Mas eu falava de Tijuca, São Corrado foi assim, Botafogo foi assim. Isso aqui, meu caro, eu não quero nem falar nos investimentos por conta da Copa do Mundo, por conta das Olimpíadas. Eu não quero nem falar nisso, porque isso aí, eu quero lembrar que essa cidade, hoje, todo mundo reclama do trânsito. Por quê? Porque virou um canteiro de obra. Nós tivemos 25 anos estagnados. 25 anos estagnados. Então, isso é uma recuperação. E eu estou citando a Rio de Janeiro, porque eu moro aqui, mas em outra cidade, eu estou falando para o país, para o Brasil. O Brasil está vivendo um momento bom. O Rio de Janeiro está vivendo um momento de ouro. Nós não podemos perder essa oportunidade comparando com o que aconteceu em 2008 com o americano. Aquilo ali foi inexperiência única, porque nós já passamos, você vai dizer, pô, mas a economia americana, a maior economia do mundo deixou acontecer. Deixou, nós já fomos vacinados. Eles são jovens, o Leonardo é jovem, o professor é jovem, eu sou velho, mais velho. Eu vivi o tempo do BNH, Banco Nacional de Habitação. Foi exatamente isso, a facilidade ali, todo mundo comprava, ele não lembra disso. Faça favor de nomear do lá, porque nós somos da mesma idade. Isso é muito gentil, isso é muito gentil. Mas aí, os contratos de gavetas. Então, nós, brasileiros, nos orgulhamos disso. Podemos dar lição para o americano. Eu tive agora, eu tive agora em novembro, num congresso americano. Olha, o que tem de investidores, corretores preocupados, a Dilma não tinha nem falado ainda, gente procurando o Brasil, o Rio de Janeiro para comprar, para investir. Então, eu acho que o quadro não é esse, nós passamos, infelizmente. A mídia está passando de forma errada, porque um economista que ganhou o prêmio Nobel tem que ser respeitado e é uma autoridade. Mas ele mesmo declara que estava dando aquele depoimento sem ter conhecimento profundo. Então, vamos lá, vamos trazer outras questões que a gente também pode ouvir na proporção da sua fala aos nossos outros convidados, de maneira alguma. Luiz, existem sintomas que apontam que o Brasil está caminhando por um cenário diferente desse que o Láudio Miro está apresentando ou não, na sua opinião? É realmente uma coisa setorial em relação aos imóveis. Por que só os imóveis subiram? Dizer que o Brasil está ótimo é propaganda posterior, porque não está mesmo. E outra coisa, a gente se fixar numa comparação com o problema americano é pouco. A gente tem que olhar, por exemplo, o que aconteceu no Japão, na década de 80? Especulação imobiliária, especulação imobiliária, o Japão pagou. Ficou 10 anos ruminando, sem crescimento, com taxa de juros zero e nada fazia ele sair daquele padrão. O que foi? Especulação imobiliária. A China está com um potencial de especulação imobiliária muito grande. Tem cidades fantasmas com um montão de imóveis. A gente sabe disso. E o que acontece no Brasil? Uma oferta incrível de imóveis, um tempinho para explicar diretamente o que é. A taxa de juros caiu. Quando a taxa de juros caiu, os bancos disseram assim, como é que eu vou ganhar dinheiro? Vou agora emprestar para crédito imobiliário, porque eu ganho mais, posso ganhar 12% ao ano, e agora não tem mais risco, porque os imóveis têm alienação fiduciária. Bobear, eu tomo deles. O que tem de imóvel? Com aqueles feirões de caixa, o que é aquilo? Aquilo é um montão de imóvel tomado e um montão de imóveis de construtores que não conseguiram vender. Sinais suficientes para o prêmio Nobel olhar e dizer. As ações das construtoras, eu peguei hoje para ver, caíram 50%, 60%, 70%, não é, seu participante do Secov? Foram ou foi? Por quê? Por que a Petrobras caiu a barbaridade? Porque estão as moscas. Estão dilapidando o patrimônio da Petrobras. Faz com uma estratégia inacreditável, compra caro e vende barato. Para quê? Para poder botar mais carro na rua. Então, nesse contexto, a gente tem que ver que o que há é especulação grande. Deixa eu só o Luiz concluir, para a gente poder trazer também. Vou passar a palavra para você. Mas deixa eu só acabar um instantinho com outra coisa. O final meu, tudo disso aqui que eu posso dizer, é o seguinte. Quem quiser comprar imóvel agora, relaxe. Fique quieto, porque o risco é grande. Porque subiu muito. Tudo que subiu, 200%, só é forte. Agora, Leonardo, quais são os pontos? E o aluguel tornou-se novamente muito mais barato do que a compra. Exatamente. Tem muita gente pensando nisso. Quais são os pontos, Leonardo, na sua opinião, que garantem uma segurança em relação a uma possível bolha imobiliária? É claro que a gente está aqui analisando a não conjuntura de uma bolha. Mas quais são esses pontos que garantem essa segurança? Vamos lá. O mercado de compra e venda de imóvel é o mercado da lei da oferta e da procura. O que aconteceu nos últimos cinco anos, teve um aumento de demanda muito forte. Esse aumento de demanda, você teve fatores como renda do brasileiro, que aumentou. Você teve crédito, como a gente falou. Você teve uma capitalização das construtoras, que durante muito tempo não lançavam, ou não tinham produtos adequados a uma certa parcela da população. E isso facilitou muito, porque você tem um déficit habitacional muito grande, e aquelas famílias ou pessoas que gostariam de comprar imóvel não tinham capacidade de comprar à vista. Isso fez com que elas entrassem nesses financiamentos, comprassem seus imóveis. Isso a nível Brasil. É claro que a nível de Rio de Janeiro, teve uma característica mais peculiar. O Rio de Janeiro fica espremida entre o mar e a montanha. Então, teve esses eventos de... Vai ter os eventos esportivos como Copa do Mundo, na verdade, São Maracanã ali em torno, Olimpíadas, que esse é o grande foco da cidade nos próximos anos. E aí você teve investimentos em transporte, que afeta diretamente o mercado imobiliário, investimento em segurança pública, como ele bem colocou o Cavalcante, em relação ao PP. Isso resgatou regiões, resgatou áreas. Isso a gente pode replicar para o Brasil também. Quando você tem investimento de transporte, comércio, shopping center, segurança pública, valoriza o mercado imobiliário com mais crédito. Então, a gente entende o seguinte, a demanda ainda está forte. Você ainda encontra, assim... Claro o seguinte, toda a valorização que aconteceu nos últimos cinco anos para cá, de 200, em média, 225%, como você colocou, aqui no Rio de Janeiro, ou outras cidades um pouco menos, a gente vê que talvez não se repita, ou não vai se repetir. Está havendo uma acomodação, um ajuste, mas isso está muito distante de se falar uma bolha. Primeiro que o termo bolha, para o Brasil, a gente não entende que é o termo mais adequado. O que teve uma valorização, baseado em critérios palpáveis, de aumento de demanda, de procura. Claro que dentro desse mercado tem especulação, como tem especulação, como tem no mercado financeiro, um ou outro que também quer entrar, quer vender, etc. Mas muito pequena. Porque quem está comprando, está comprando primeiro. Não tinha moradia, tem renda, o desemprego está quase aí pleno emprego, não tem medo de perder emprego. Apesar da economia estar crescendo pouco, PIB crescendo pouco, juros crescendo, é um cenário que daqui para frente seja um pouco diferente. Mas para 2000, e esse ano agora, 2014, a gente entende que ainda não é a hora de se cair preço, de se renegociar, a gente entende que ainda tem um aquecimento aí. Tem um cidadão que obviamente conhece muito de queda e alta de preço, que é o Carlos Quant, que é investidor imobiliário de Curitiba, que vai justamente participar do programa agora pela internet. Carlos, muito boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Boa noite, tudo bem? Como estão vocês aí? Acompanhando os participantes? Estamos bem aqui todos, com a casa própria dentro do estúdio, mas não necessariamente sabendo se é um momento favorável ou desfavorável para o cidadão brasileiro. Queria ouvir a sua opinião, Carlos. A gente sabe que você investe nesse setor, está aí decidindo se tornar um investidor imobiliário. Por que você entrou nesse setor e como é que você avalia um momento como esse? Para quem está investindo como você, comprar na baixa, vender na alta? Muito boa noite. Boa noite. Essa questão de comprar na baixa e vender na alta, eu classificaria isso de outra forma. Eu, há muitos anos, trabalhei, por muitos anos, trabalhei na área de vendas. E eu tenho o seguinte ponto de vista, que um bom negócio, ele começa com uma boa compra. Então, antes de mais nada, nós temos que classificar da seguinte forma, o investidor nunca vai ser aquele que vai comprar um imóvel ali no plantão de vendas. Ele vai negociar diretamente com o dono da empresa ou diretamente com a alta direção da empresa, mas ele não vai comprar sendo atendido por um corretor. Então, nós temos que avaliar da seguinte forma, inicialmente vamos comprar bem. Então, a partir do momento que você compra bem e consegue vender dentro do mercado, do valor de mercado, você está fazendo um bom negócio. Agora, o companheiro anterior aí, ele falou que nós temos uma, tivemos, nesses últimos tempos, muitos, o pessoal que apenas foi a especulação. O pessoal que ficou entusiasmado, falou assim, bom, eu vou comprar, vou pagar durante o período de construção. Então, na hora que o imóvel ficar pronto, eu revendo e dobro, e dobro, por exemplo, dobro essa parte inicial que eu investi. E daí eu passo para frente e fiz aí 50%, 20%, 30%, 80% em um ano ou dois anos, que seja. Esse, então, é um aspecto que tem que ser bem destacado. Segundo, com relação, eu quero dar a minha opinião também, com relação à bolha, eu não acredito em bolha, aqui no Brasil não vai ser, senhora de bolha. O que vai acontecer e já está acontecendo é que os imóveis estão, no bom termo popular, estão micando na mão das construtoras. Então, as construtoras estão tendo que receber de volta muitos imóveis daqueles especuladores. Porque o investidor, nesse momento, assim que eu também entendo isso, nesse momento é um momento de calma para o investidor. Mas está sendo um momento favorável para você, profissionalmente? Você está percebendo que nesses últimos cinco anos a sua carreira conseguiu dar um salto por conta dessa situação de mercado ou não? A minha carreira de investidor, ela conseguiu dar um belíssimo salto, vamos dizer, de dois anos para trás. Então, eu comecei, eu entrei no ramo de investimento de imóveis, porque eu fiquei muito decepcionado no final de maio de 2002, quando o Banco Central fez um ajuste a valor de mercado dos papéis de renda fixa. Eu nunca podia imaginar que papel de renda fixa tivesse sujeito a um acontecimento desses. E de um dia para o outro, por conta de uma canetada do Banco Central, eu vi vários papéis de renda fixa que eu tinha a despencar. Então, na hora que eu fiz a contabilização de tudo, eu falei, não, peraí, vamos seguir agora os conselhos que minha mãe sempre me passava, nunca coloque os ovinhos na mesma cesta. Isso realmente é uma atitude prudente. Carlos, vou pedir para você continuar na linha com a gente, só para trazer um pouco do debate aqui para os nossos convidados. O Aldemiro queria falar já há algum tempo e eu estou com a missão de passar a palavra a ele. Por favor, Aldemiro. Muito obrigado, Bito. Eu quero só não discordar um pouco do professor. Pode discordar por completo, se se sentir assim, mas à vontade. Olha só, ele fala em especulação imobiliária. Eu não chamo isso de especulação porque o índice, o que é especulação? Ele cita o Japão, pode ter acontecido lá. Aqui no momento não acontece isso, porque o especulador é aquele que compra, mas daqui a pouco revender. É um percentual muito baixo que faz isso, hoje, muito baixo, não chega a 5%. Acontece que ele compra e não está conseguindo vender. Isso que é brincadeira. Mas sim, é muito baixo. Como ele falou, o estoque das construtoras está muito grande. Eu vou aproveitar que ele entrou no embate. Professor, o senhor concorda que os imóveis de dois anos para cá, um ano e meio, subiu muito, não é? Demais? Demais. No Brasil inteiro. Pois é, pois é. Deixa eu dar um depoimento aqui que o senhor não vai gostar muito, não. Eu saí da Barra da Tijuca, há um ano e meio, quase dois anos atrás, para assistir uma palestra sua. Ex-Pomone. Foi. Muito bem. Assistindo essa palestra, o senhor deu lá, pronto, 60 pessoas, eu era uma dessas pessoas, o senhor deu um depoimento lá, que está gravado, dizendo o seguinte, se alguém aqui, o senhor repetiu hoje aí, se alguém aqui quiser comprar imóvel, não compra, aplique no mercado financeiro, porque o imóvel vai baixar. Então, eu quero dizer para o senhor, professor, com todo o respeito, que a sua bola de cristal, ela tem que ser trocada. Ela não está boa. Tem que passar. Eu vou agora, o imóvel no Brasil, ele está agora entrando em uma fase bastante profissional, equilibrada, então vai valorizar esse ano entre 7% e 8% além da inflação. 7% e 8%. Essa é a minha bola de cristal. E vai funcionar. Estou citando isso, média. Porque o Rio de Janeiro vai chegar a 12%, 11%, 12%. De valorização. A minha bola de cristal, eu assumo. A sua, não está boa. Eu trocaria. O que é que é uma? Eu trocaria. O que é que é uma valorização? O senhor falou há dois anos atrás que o imóvel não ia aumentar. Eu assisti, eu gravei, eu estava lá. E depois o senhor, hoje, diz que aumentou absurdamente. Então, desculpa a maneira, mas o debate, você falou que era salutar, eu acho que até é um pouco de contradição. Desculpa, não estou lhe respeitando o professor Almeida. Eu acho que não. Absolutamente, eu não quero nada disso. Eu acho que é um pouco. Você pode ter de toda razão. Eu já tenho algum... Eu estou criticando o aumento exagerado dos imóveis no país inteiro, porque eu viajei, exatamente porque a DEC Fumana, no país inteiro. Fortaleza é uma barbaridade. Eu também. Recifo é uma barbaridade. Eu sou do confesso federal, eu viajo o país inteiro. Salvador é uma barbaridade. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Niterói. E uma grande parcela É a recuperação da economia do país Professor O país hoje é um pouco seguro Quantos imóveis estão Fechados Os bons lançamentos Leonardo não trabalha muito nessa área Os bons lançamentos estão vendendo Num coquetel, num jantar Você acredita? Tá bom, acredito Eu acredito Meu recado é só o seguinte Mais uma vez O aluguel está muito mais barato Do que os juros do financiamento Aluguel é jogar dinheiro fora E pagar juros, não é jogar dinheiro fora É o dobro Eu vou deixar vocês com essas perguntas no ar Os nossos telespectadores estão fazendo muitas perguntas aqui A gente, obviamente, pelo calor do debate A gente não conseguiu passar todos Eu vou fazer um rápido intervalo Pedir para o Carlos, que está aí pela internet Nos acompanhando, permanecer na linha Que no próximo bloco a gente volta a falar O tempo é curto Eu vou tentar parar de falar Para poder aproveitar mais vocês A gente volta já já Eu vou deixar vocês com essa perguntas no ar Eu vou deixar vocês com essa perguntas no ar Eu vou deixar vocês com essa perguntas no ar